Sim, Azinha E esses raios trazem o teu cavaleiro Viajante, boiadeiro, de estradeiro caminhar Oitenta léguas de galope e ribanceira De cancelas e porteiras e distância no olhar Pois se a saudade deixa o coração coído Não tem riacho comprido que parte o viajar Acende a lua que sumiu da tua vista Pra que também ela assista o romance de cordel De uma donzela com vaqueiro emboeirado Das estrelas namorado, das estradas menestrel Mas não se esqueça de colher rosa amarela Enfeita a tua janela e alegra os cabelos teus Pra que na hora do cavaleiro seguir Leve lembranças de ti nos caminhos do adeus Acende a lua que sumiu da tua vista Pra que também ela assista o romance de cordel De uma donzela com vaqueiro emboeirado Das estrelas namorado, das estradas menestrel Mas não se esqueça de colher rosa amarela Enfeita a tua janela e alegra os cabelos teus Pra que na hora do cavaleiro seguir Leve lembranças de ti nos caminhos do adeus Música 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 Música